Música 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 Hoje estamos muito contentes Hoje sabes porquê? Porque já há tanto tempo não fazia contigo programa Música Os outros estão cá outra vez Música 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 Pronto, é mesmo assim, estamos com energia Eu juro que não me pica fentes vir para aqui Eu hoje também não me pica fentes vir para aqui Toma, esta energia natural É um entusiasmo Já tinha saudades de fazer programa contigo Eu também já tinha saudades de fazer programa contigo Admito, tinhas, não tinhas? Até te maquilhaste assim um bocadinho mais esses olhos Não fui eu que me maquilhei Vamos falar Vamos falar já destes olhos Reparem bem como a Sarah Cília deu tudo hoje para me impressionar Eu não dei nada, deste deste Não fui eu que fiz Faste lá a maquilhagem e disseste Hoje eu tenho que te dar o melhor de mim Não, eu cheguei lá e disse assim Hoje o Diogo está de camisa Hoje o Diogo está com gel no cabelo Tomas Hoje eu quero que me maquilhem Ui E que me penteiem Ui Para eu dar tudo para o Diogo Epá, e isso podia ser um dos temas do... Podia ser um dos temas do programa Dar tudo Não, não, dar tudo Podia ser um dos temas do programa que é Se achas que a Sarah hoje deu tudo para impressionar o de 8 Podia ser É verdade, este é o primeiro tema Outro tema é Já tinha os saudades nossos da velha guarda Quem é que preferes os Old School ou os New School? Podia ser também Se forem os New School não ligues para cá Não vale a pena Mas... Nós queremos saber a tua opinião E temos o tema oficial Qual é o tema oficial? Diz-lhe Sarah Hoje temos um dilema para ti E o dilema... E foi um grande dilema arranjar este tema Por acaso... Nós começámos a ter bué dilemas ao mesmo tempo Aliás, foi tão difícil que até eu conseguia participar Eu chego sempre atrasado E hoje cheguei a tempo de conseguir decidir o tema Para vocês perceberem o quão longa foi esta conversa para conseguir É verdade, sim senhora É mais ou menos verdade Ele conseguiu participar um bocadinho no tema E o tema é Ó Diogo, até te vou deixar dizer Queres que eu diga? Ó Diogo, tu diz Espera lá, vamos fazer um suspense Vamos fazer assim um... O tema de hoje é... Espera, estão-me a trazer aqui o envelope Vai, 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 vai Preferias... Ai... Dio... Desculpa Preferias nunca mais ouvir música Ou nunca mais ver desporto Este é o tema de hoje Oh meu Deus Que tema fantástico Que tema fantástico Vê se mesmo foi um tema em que eu estive inserido na discussão Oh pá Por acaso é uma coisa que eu gosto no teu jogo do Preferias O Preferias é muito giro Gosto no teu jogo Mas aqui não há lado negativo Quer dizer, ouve-se uma coisa ouve-se outra Mas não é tipo Ah, Preferias não sei o que Mas tchu 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 Mas tchu 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 Qual é que é assim a pior pergunta que já te fizeram do Preferias, lembras-te? Ai não sei, é difícil Olha os meus olhinhos É lá Eu estou a sentir tuas deste ueto Enquanto tu vês os meus olhos Moda Angelina Jolie Lá está Eu quero-te dizer que para além deste tema Hoje vamos receber convidados neste programa Quem? Vamos receber Diana Lucas Oh meu Deus E Shinobi Oh meu Deus E atenção Diana, tu já estás aí à espera para poder falar connosco A Sara é bué tua fã Mas vejo-me bué Eu sei o repertório de todo Ela sabe tudo, tudo Eu acho que daqui a bocado vou ter que te dizer para cantares aqui um bocadinho para ela Epá, é tudo A casa vem abaixo, desculpa lá Tomas Vai tudo Canta lá assim Não, mas o desculpa lá não pode ser Já vou cantar Já vou cantar Tem coisas ainda para falar ali No Belém Vou falar lá com as pessoas lá em casa Fala ali, vou falar contigo aí em casa Eu estou o quê? Porque nós já dissemos qual era o tema Já dissemos Já dissemos Já dissemos Já dissemos Que é um dilema Preferias nunca mais ouvir música ou nunca mais ver desporto Mas ainda não dissemos como é que tu podes participar Como é que eles podem participar então? Vamos dizer, olha Olha, o Durão diz que nós dizemos muito rápido Nós dizemos muito rápido É verdade O Durão diz que sim, pois nós vamos dizer devagar Ok 2 Podes ligar para nós para o 2, 1, 4, 4, 3, 4, 8, 4, 7 Ou então liga para nós para o 2, 1, 4, 4, 3, 4, 8, 5, 2 Aliás Eles também estão a passar aqui Nós dissemos isto de uma forma tão simples e tão calma Que até esta mesa pareceu que fez sentido agora Fez sentido No nosso programa Faz sentido Senti que sim Olha aqui a passar Tu ainda não tinhas visto a mesa? Não, não Foi uma surpresa Uma surpresa agradável Que nós podíamos agora utilizar Não te ponhas isso Não partas a mesa Foi comprada com tanto amor e carinho Isto é papelão? É duro? Achas que isto aguenta comigo? Não sei Não sei se podemos testar Não O que é que vocês acham? Hummm Não parei a ser assim então Não, não arriscava Não 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 parei a ser uma longboard daquelas que dei para... Se calhar não O que é que tu achas? Epá Ei, olha só esta pose Agora estão-me a ver ali Tchiii Eu até quero, até quero completar Oh meu Deus, Diana Sente, sentiste esta pose? Sente isto, não sentiste? Olha lá Fogo Pá, eu vou subir Oh, Bio Eu não quero fazer parte desta... Olha, olha, olha Já estou aqui, já estou a sentir a onda Queres que eu seja uma onda? Sou uma onda? Ai, eu sou uma onda Como assim é? Sou uma onda Estás a surfar em cima? Estás a falar a sério? Não, o Diogo está a surfar E está feito Pronto Tomas Estou a surfar a onda Estás a surfar a onda Estás a surfar a onda Olha-me, era agitado Uuuu Boa chuva a fazer isto Ok Ok Mas ao menos já fizemos aqui o controle de qualidade à mesa Eu acabei de dizer que era fã da Diana Era fã da Diana E a Diana pensou que ficou A Diana assim, pronto Porquê que eu aceitai virei este programa? De cabo de uma geração de adolescentes Pronto Foi basicamente isto que aconteceu É verdade Que ouvia na minha adolescência Olha, mas temos um tema hoje E não é que já temos tweets, Diogo? Já temos tweets? É que eu antes de fazer de mar Eu fui e me põei ao Twitter Ah, então bora Bora lá Olha, eu já sou a dobuço Eu não digo sou a dobuço Tomas, sabem que é a imagem Juro-te que se me perguntarem alguma coisa sobre a Sarah Cillia Aquilo que eu digo é Ela é incrível Ela é muito boa Ela é muito boa Ela sou a dobuço É a tua imagem de marca para mim Isso não é fixe Poderia ser muito Não, é fixe, é única Não conheço mais ninguém que sou a dobuço tão sexy como tu Diogo emocionado É verdade, olha lá Diogo emocionado Mas é muito parecido com o teu Sarah sexy Faz lá o teu Sarah sexy Não, uma Sarah sexy não mete língua Então mete lá Eba Não Primeiro, o Sarah sexy é o Sarah geral Até o mar agitado era uma Sarah sexy Ok É o Sarah geral E... E o quê? Mas pode ser o mod Angelina Jolica quando estás a dar... É o Sarah geral Não, não É o Sarah geral Não, não, não Hoje vou dar só dois porcentes Então lá... Uh, 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 uh... Já tá Dois porcento já é muito Olha, vês? Tomas, espera Eu te vou deixar só no plano Não, podes... Dá lá três, três porcento Este plano é meu por isso não precisas vir para o meu plano Três porcento Dá lá três porcento Não quero dar mais nada, quero ler tweets Então vale, e lá tweets Ai, já não tenho qualidade para isto Já não tens o quê? Irrado Ah, ok Tanto aturar de hoje És muito novo, gastas muita energia Sou muito novo, não é? Olha, a Lu respondeu Pessoas mais novas Com pessoas mais velhas Sim, continua A Lu já respondeu E a Lu diz Relativamente ao tema de hoje Preferia nunca mais ouvir música Porque ver desporto é vida E tipo, quando vamos ver algum desporto Há sempre alguém a meter música Portanto, era na Chile Não, 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 não Vamos já aqui pôr a verdadeira regra Vem quanto a bebá É que eu já estou muito cansada Eu vou já explicar Antes mais Lu Não é assim não Porquê? Porque se tu escolhes ver desporto Foi o que tu escolheste Tu nunca mais vais poder ouvir música Por exemplo Vais a um... Uma discoteca A uma discoteca Com os teus amigos Toda a gente está a ouvir música Tu não ouves Não, tu estás só na discoteca Tipo, não estás a ouvir nada Mas continuas Imagina Imagina que... Estás a ver esta música? Tu não estás a ouvir Tu não estás a ouvir? Estás a ver? Por isso é que estás a dançar Outra coisa qualquer Por isso é que estás a dançar tipo fora de tempo Estás a perceber? Que é tipo uma coisa qualquer Vais a um estádio de futebol Por exemplo Aquelas músicas dos intervalos que eles põem Tu não estás a ouvir? Tu não ouves? Está claro que a cantar Tu não ouves? Tu não ouves? Exatamente Imagina o Ronaldo Começa a cantar uma música da Shakira Quando celebra um golo Tu não ouves? Tu não ouves? A Diana canta Tu não ouves? Ah pois, está a viste? Eu canto neste programa Desculpa lá Pois, já postes Estás a ver? Mas olha que isto é uma decisão muito importante E muito difícil de tomar Não achas Sara? O que é que tu achas? Olha, queres já saber? Eu tenho muitos tweets para Eu continuo a dançar sem música Porque eu sou assim Não, pois tu escolheste o desporto Porque está a dar a música E tu não estás a ouvir Portanto... Não, era muito difícil Eu gosto muito de ver futebol Gostas muito de ver futebol? E o problema é Tu nunca mais vias desporto Quer dizer que tu nunca mais vias nada Nunca mais vias o Porto Nunca mais vias o Desportivo das Aves E há a seleção Tu nunca mais vias a seleção É a Liga dos Campos Ontem, ontem não quer falar sobre ontem Mas por acaso eu admito que o desporto é a vez mais futebol É o que tu gostas É o teu desporto favorito? E tu também Dança é um desporto Depende Depende se fazes como competição Já competi hip hop Partias de dente Ele está partido Ah, pois nota-se Faz lá, foi lá Aham Esse é só um por cento Foi a fazer o break final Este foi abaixo E aí